Bom dia, Sr. Presidente, e que apesar de também ser Carla, prometo que vou ser mais serena e mais pacífica com o Sr. Ministro do que foi aqui a minha colega Carla Vares. E de facto, queria aproveitar para o cumprimentar a si e à Sra. Secretária de Estado, agradecer-me também a vinda a esta Comissão e desejar também a ambos, não obstante, já entrámos hoje no mês de Fevereiro, mas também desejar a ambos um bom ano de 2017 e a continuação de um excelente trabalho. De facto, a lei que repôs as 35 horas de trabalho continua a ser um dos temas quentes e um dos temas mais apaixonantes até da atualidade e sobretudo nesta Comissão, como aliás se veio a verificar. Como sabemos, esta foi uma promessa do Governo do Partido Socialista, foi uma promessa que se quis cumprir, mas foi uma promessa também que de certa forma foi aproveitada pelo PSD e pelo CDS para de alguma forma criar também uma divisão entre os portugueses. Porque de facto, criámos aqui uma ideia que havia um tratamento desigual, porque passaram a haver trabalhadores que passaram a trabalhar 35 horas, como se antes, ou até há bem pouco tempo, isso não tivesse acontecido. E como se, aliás, esta medida do trabalho das 35 horas em funções públicas não tivesse sido inclusivamente criada por um Governo do PSD na década de 80. E isto só para repor a história dos factos, para que não nos esqueçamos, porque às vezes, e ao longo deste último ano, parece que foi o PS que de repente se lembrou de dar uma benesse aos funcionários públicos, atribuindo-lhe a possibilidade de trabalhar 35 horas quando os restantes trabalhadores trabalhavam 40, criou-se aqui um grande diferendo nacional, e convém lembrar que não, que até 2013 já havia o trabalho das 35 horas e esse trabalho das 35 horas para as funções públicas foi criado por um Governo do PSD. Reposto a esta verdade da história, queria também aproveitar, e antes que me esqueça, para repor uma verdade dos factos. E não obstante isso não impedir que se tenha sido ultrapassado o tal prazo dos 30 dias, importa repor a verdade, porque o requerimento que o PSD deu entrada no Serviço da Assembleia da República, subscrito, aliás, ou tendo como primeiro subscritor de facto o Sr. Deputado Álvaro Batista, não deu entrada em Junho, mas sim em Setembro de 2016. Senhoras e Srs. Deputados, atenção, silêncio, por favor. Dizia há pouco o Sr. Deputado que esta medida da reposição, quando eu puder continuar, dizia há pouco o Sr. Deputado que esta medida da reposição das 35 horas está, e dizia, bastante emocionado, que está a ser paga pelas crianças, pelos idosos deste país, e eu pergunto agora, e a medida que foi implementada pelo PSD durante o anterior Governo, que aumentou o período normal de trabalho das 48 horas, estava a ser paga por quem? Para as 40 horas, peço. Para as 40 horas foi paga por quem? Porque, de facto, esta medida estava a ser paga exclusivamente por estes trabalhadores que passaram a dar de forma gratuita ao Estado cerca de 20 horas de trabalho por mês. E é isto que se pretende, pelo menos, retificar, porque, de facto, quando foi aumentado o período normal de trabalho para as 40 horas, o diferencial, e não tendo havido um aumento do salário, o diferencial entre as 35 e as 40 passou a ser trabalho gratuito. E é por isso que esta foi uma batalha do Partido Socialista, não foi a questão economicista, foi sim a reposição da dignidade dos trabalhadores, e sim do princípio da igualdade e da legalidade também. Porque, de facto, havia pessoas que estavam a trabalhar de graça, e isso não poderia nem pode ser admissível nos dias de hoje. Aquilo que lhe perguntava, Sr. Ministro, e que se falou aqui tanto de estudos, eu nunca ouvi falar, eu nunca ouvi dizer que quando o anterior Governo decidiu aumentar o período normal de trabalho para as 40 horas, tivesse feito algum estudo que justificasse essa medida. Ou seja, se na altura foi feito o aumento do período normal de trabalho, invocando razões económicas e todas as outras razões e mais algumas. Foi feito algum estudo, foi avaliado o impacto dessa medida, foi verificado, e agora que se pede o relatório do impacto, foi avaliado na altura se, de facto, este aumento do período normal de trabalho iria ter um impacto tão positivo nas contas públicas que justificasse o trabalho gratuito por parte de todos estes trabalhadores. Esta é a pergunta que deixo, se há, de facto, algum estudo, ou se foi encontrado algum estudo que justificasse a aplicação desta medida, e depois, por outro lado, se da parte do Governo, se foi feito, de facto, esse levantamento e se foi analisado, se era possível comportar dentro do orçamento este aumento dos custos. E é só. Muito obrigada. Muito obrigado.